Estou a dançar Que é tudo pra tudo mais Sexy, eu hoje sinto-me sexy Contigo sinto-me sexy Eu quero estar muito sexy pra ti Sexy, eu hoje sinto-me sexy Contigo sinto-me sexy Eu vou estar sempre mais sexy pra ti Sexy 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 Sinto-me sexy A tudo lugar Estou à tua frente E não pares de olhar Quero te amar Não posso fingir Porque eu já decidi Que te vou seduzir Sei que gostavas de me dizer Que eu sou tão insinuante E se perturba o meu andar Quer provocar tudo mais Sexy Eu hoje sinto-me sexy Contigo sinto-me sexy Eu quero estar muito sexy pra ti Sexy Sexy Eu hoje sinto-me sexy Contigo sinto-me sexy Eu vou estar sempre mais sexy pra ti Sexy Sexy Gosto de ver Quando eu vou cantar Um desejo estafado No teu lindo olhar Estou a dançar Não posso fingir Porque eu já decidi Que te vou seduzir Sei que gostavas de me dizer Que eu sou tão insinuante Sexy E se perturba o meu olhar Quer provocar tudo mais Sexy Eu hoje sinto-me sexy Contigo sinto-me sexy Eu quero estar muito sexy pra ti Sexy Sexy Eu hoje sinto-me sexy Contigo sinto-me sexy Eu gosto de estar sempre mais sexy pra ti Sexy 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 Eu hoje sinto-me sexy Contigo sinto-me sexy Eu quero estar muito sexy pra ti Sexy Sexy Eu hoje sinto-me sexy Contigo sinto-me sexy Eu gosto de estar sempre mais sexy pra ti Sexy 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 Depois me Sexy 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 Obrigado.